O que começa comemorando é Marcelinho Carioca. A cobrança de falta, como sempre, é perfeita. 1 a 0 Corinthians. O Coritiba contra-ataca. Carlos Roberto derruba Ney na área. Pênalti. O ex-corintiano, Gralac, cobra e empata. 1 a 1. Marcelinho bate outra falta. Bola na área. Bernardo sobe e faz. 2 a 1 Corinthians. Já nos descontos, Edmundo arranca pela direita e bate cruzado. Anselmo solta, mas a zaga alivia. Edmundo desperdiça a chance, mas a fiel fica satisfeita com a vitória.